Rapidamente, o VT com melhores momentos ou piores momentos da partida, onde o Paraná não conseguiu passar pelo Havaí, pode rodar. Era a estreia do Tricolor na Série B 2008. O primeiro passo da tão sonhada caminhada de volta à elite do futebol, mas de cara um tropeço. Jogando na Vila Capanema e com o apoio da torcida que enfrentou a noite fria de sexta-feira, o Tricolor não conseguiu passar pelo Havaí. Jogando mal, o time foi castigado logo aos sete minutos com um golaço de jefe. Agora o Paraná tem duas partidas a jogar fora de casa. Acompanhe os lances de Paraná Clube 0 Havaí 1. Aí a entrada, e essa gralha, Marlo, bonita, né? Bonita. Essa gralha, o trabalho do... A torcida compareceu, viu? Um fio, um berrachar. Não, a torcida compareceu. Eu acho que a gralha não tá tão só. Não compareceu os velhos 3 mil de guerra. É os 3 mil. Os velhos 3 mil de guerra. Pra segunda divisão não é pra ir nem os 3. Não, os velhos 3 mil de guerra. Não, mas Ricardo, olha lá o gol. Olha lá o gol. Aí, primeira jogada do Havaí, jefe Silva. Falha do goleiro. Não, só o boleiro. Não, falha do goleiro. Falha do zagueiro que não cobriu 3 zagueiros e o lateral sem cobertura. E o goleiro sai pro cruzamento. Taxias, quem falhou, se tivesse, por favor. O próprio jogador falou, eu fui cruzar, pavadinho, e acertei o gol. Quem falhou foi ele. Se tivesse 3 goleiros ali, não pegava-se o gol. Posso dizer uma coisa pra vocês? Eu quero jogar com mil goleiros, mas que ele, no canto dele, que ele não toma o gol. Se a bola vier cruzada na área, tomar o gol de cabeça, ele briga comigo. Você tá, me desculpe, Caxias, discordo mais uma vez, você tá sozinho aqui. Que nem aquele pênalti que você falou do Atlético. Não entrou no canto dele, é bola, entrou na gaveta. Olha lá, o Paraná foi pra cima, Ricardo e Caxias, você foi no jogo também? O Paraná, o Paraná não chutou uma bola em gol no Snub. Só essa cabeçada que passou do lado, mas no gol mesmo, nenhuma bola no primeiro tempo. Produziu muito pouco o Paraná Clube. O Paraná continua sem lateral direito e sem lateral esquerdo. Desculpa, acho que o André Luiz não voltou. Não, não voltou, tá machucado. O Ângelo... Tá suspenso. Tá suspenso, não sei como. Dois jogos. Aquele carrinho tomou dois jogos. Você foi expulso, não foi? Não, não foi expulso. Ele levou o cartão amarelo. Você é de Brasília, lá em Brasília. E era o último homem. Ah, em Brasília não é. Tinha um outro jogador do lado dele, mas ele ia pra dentro do gol. Ele tinha que analisar isso. Agora, vocês todos aqui vão me desculpar, mas eu vou chutar o balde pra vocês. Vocês nunca estiveram lá dentro, vocês não podem avaliar e dizer o que eu disse sobre o gol. O gol é falha do goleiro, vocês olham pro goleiro, ele não sabe. É a tua opinião, Caxias. É a tua opinião. É a tua opinião. Olhando aqui, olhando por outra imagem de TV, você vai ver que o goleiro passa pro lado. É o chute do Havaí. E você sabe o que eu tô falando, Marcão, que é goleiro de pelada. Calma, Caxias, calma, calma. Aí eu que sou jogador de pelada, não sei. Não, você não sabe. Eu que tô no futebol faz tempo, eu acho que não foi. Se a tua verdade não se sobrepõe às outras. Como que não? Você, não. Você fala. Mas vamos comentar os lances. Continua o Paraná, o Paraná em cima, tentando fazer alguma coisa. Trinta cruzamentos na área do Paraná. O Paraná, uma cabeçada do Juliano. Quem jogou na frente? Quase tomou o segundo. O Elson e o André Lino. Estava se espetando. Quem é aquele... Jogou tanque, só o tanque, né? O Kleny. O Kleny entrou no segundo tempo, o Kleny perdeu um gol imperdível, podia ter passado. Se ele dá o toque pro companheiro, era muito melhor. Olha ali, ó. Aí no segundo tempo já tiveram alguns chutes a mais. É. Mas, infelizmente, o Pimpão não saiu também bem na ala, porque não é posição dele. Também não é dele. Não é posição dele. O Everton não é ala esquerda. É. Quer dizer, o Paraná não tem. O Paraná não precisa de um lateral. O Paraná precisa de três laterais. Aliás, o Paraná está jogando com três agueiros. Substituição do Christian vaiado pela torcida. Vaiado. Eu não tiraria o Christian. Eu tiraria o Pimpão, colocaria o Juliano lá direito e deixaria o Christian no meio. Nossa. Tudo bem. O que você ia fazer se não tem outra coisa para fazer? Falar essa bola do Kleny. Se ele puxa pra trás. Se ele puxa pra trás pro companheiro, faria o gol. Era a caixa. Se ele domina a bola, aquele negócio, né? Aí um lance do Havaí. O jogador de Havaí. Tem que dominar uma bola. Depois teve um lance do Vandinho, perigoso, do Havaí, também, que o goleiro saiu bem. Se não sai, seria o segundo, né? Não sai, saiu o segundo. Eu vou ver se eu vou conseguir, se vai ter alguma coisa nos últimos dez minutos, antes de terminar o jogo, dez minutos e fui embora, porque já senti. Ainda bem.